Música 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 Preço escoda ou sou uma ameaça Mandarino já chegou na banda Cule para toda a tropa rara Putos só querem falar da minha cru Até os paninas tão levado o cu Matamos inteira, metemos de lado E os putos ficaram todos desastados Todos forrapados, sem nenhum destino Tô pousado como nega Cheio de tudo branco, tipo mandarino Tô pousado com a chiniga Cabelo polizo, tipo mandarino Mandarino, je Mandarino Tô pousado como nega Cheio de tudo branco, tipo mandarino Mandarino, je Mandarino Tô pousado como nega Cabelo polizo, tipo mandarino Isso é uma fã negra Tôrine, beijo da minha laronga Tô pousado como nega Tô implication pode. Tô� ćete do tubi naörda